Olá amigos, 26 de abril de 2018, legítima defesa em foco. Vamos comentar um caso apenas, um caso notável. Na última terça-feira, no balneário de Xangrilhado, litoral norte gaúcho, um comerciante, proprietário de uma farmácia, reagiu a um roubo à mão armada praticado por três criminosos. Mandou um deles para o inferno e pôs os outros dois em fuga. Isso em si já seria notável e seria digno de menção. Seria digno de que nós o apresentássemos, como ele verdadeiramente é, um brasileiro de tutano, um gaúcho de tutano que honra as tradições combativas do seu Estado e se recusa a ser vitimizado, se recusa a ser acovardado, se recusa a ser dominado por criminosos. O que morreu foi o de cinza, que saiu para o fato. Aí depois os outros dois saíam. Os outros dois saíram para a esquerda. Mas ao analisar o fato, chega ao conhecimento que foi publicado pela imprensa, inclusive, que essa não foi a primeira vez, primeira vez, em que esse bravo gaúcho reagiu a um roubo à mão armada. Foi a terceira vez. E em duas ocasiões anteriores, no ano de 2013 e no ano de 2016, também suplantado numericamente por criminosos armados, agiu da mesma maneira, utilizou o seu direito de legítima defesa, que nós consideramos constitucional e, ademais, é legal porque é previsto nas leis brasileiras, especialmente o Código Penal. E, em cada uma daquelas ocasiões, mandou também um criminoso para o inferno. Ele, portanto, totaliza três bandidos que simplesmente bateram com o rabo na cerca porque pensavam, porque cometeram o erro de pensar que iam, mais uma vez, encontrar um carneiro dócil e uma vítima fácil nesse cidadão. A imprensa não o identifica. Aparentemente é para preservar ou para evitar represálias, mas eu tenho cá comigo, pelo que se verifica, que esse gaúcho notável não está preocupado com que o nome dele seja divulgado na imprensa, não. Porque em todos esses episódios, em que ele reagiu, o que ele poderia ter feito? Se mudado, fechado o seu comércio, preservado a sua integridade física, evitando a possível represália de criminosos, e não fez isso. Mantendo-se no mesmo local, no mesmo ponto comercial, deixando claro que ele se recusa a ser intimidado por criminosos. É um brasileiro notável. É um gaúcho notável. Nós, senhoras e senhores, vamos instituir em breve uma medalha da Associação Brasileira pela Legítima Defesa destinada às pessoas que, em situações similares, souberem utilizar o seu direito à legítima defesa por meio de armas de fogo especialmente e produzir o resultado desejado, que é o resultado oposto ao que o crime quer. Ou seja, é mostrar ao criminoso que a atividade dele é uma atividade de risco e que, se ele insiste nessa vida, pode morrer. Pode bater com o rabo nascer, que eu usei essa expressão popular agora há pouco. E teremos muito prazer em colocar esse brasileiro notável, que nós vamos identificar, no topo da lista das pessoas que irão receber essa medalha. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.